Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo de doçura. Hoje a gente vai decorar este bolinho lindo com as velas de chocolate e topperzinhos de rosas. Lindo demais, né gente? Bora lá comigo? Para fazer a velinha de chocolate, não é vela, né? É só o numerozinho mesmo. A gente vai usar cobertura fracionada, sabor chocolate branco, com corante em pó, tem que ser lipossolúvel, tá? O corante que é próprio para chocolate. Os hidrossolúveis não pode colocar, que ele vai emplastar, tá bom? Este daqui é em pó, eu amei esses em pó. E vai bem pouquinho, porque a cor dele é bem intensa. Olha só, eu coloquei um pontinho de colher ali, vocês viram? E já pegou uma cor bem legal. A forma que a gente usa para fazer estes números é esta forma que eu mostrei a referência aí para vocês. A referência é 851. Eu coloco o chocolate no saquinho, coloco aí no número que eu quero fazer e daí eu venho com um palitinho de pirulito, né? Ficou grande, cortei um pedacinho. Faço também o número 1, que é de 18 anos. Coloco o palitinho ali e levo na geladeira. Enquanto está gelando lá, vamos preparar o nosso bolo. Eu vou fazer ele rosa e branco, então eu coloquei uma camada aí de chantilly rosa. Eu uso o saquinho para aplicar no bolo, só o saquinho, sem bico nenhum. E na parte de cima, então, eu coloquei o chantilly branco, tá? É só chantilly puro. Eu hidratei ele com um pouco de leite condensado, hidratei pouco. Na verdade, eu deveria ter hidratado mais, mas depois que eu apliquei que eu percebi, daí eu deixei assim mesmo. Aí eu vou dar uma leve alisada com a minha espátula de bolo simples. Pareceu mais a minha mão do que outra coisa aí, né, gente? Fazer o quê? Faz parte. É só passei a espátula mesmo. E depois eu venho com a minha espátula amarela, aquela espátula reta, né, para dar uma alisada também. Eu alisei o máximo que eu consegui, eu ainda não tenho muita prática, ainda não consigo deixar ele perfeitamente liso, mas eu já amei o resultado. Cada bolo novo que a gente faz, a gente vai evoluindo, né? Aqui eu fiz a misturinha de pó dourado com álcool de cereais ou com algum aroma aí que seja a base de álcool de cereais, né? Nesse aqui eu usei o aroma. Fiz toda a bordinha ali de cima e também respinguei com o pincel aí também, olha só. É só pegar o pincel e respingar. Nossa, as velinhas estão prontas, a gente vai colocar aí num ladinho do bolo. Eu vou colocar um sobre o outro, ó, tá vendo? É como esse número é bem grandão, tá? Aí eu coloquei assim, um meio que por cima do outro. Vocês perceberam ali no dispor do número, no caso, né? E daí é só colocar as rosinhas. Coloco as rosinhas aí num cantinho. Coloco essas flores são de papel, tá, gente? É topper que eu mando fazer aqui, a moça faz pra mim essas coisas lindas, maravilhosas. E o nosso bolo já tá finalizado. Olha que delicadeza que ficou, gente. Eu amei o resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!